Olá, tudo bem? Hoje eu trago aqui pra vocês a nossa última atividade das vogais que o Gabriel tá trabalhando. Eu comecei lembrando que ele tá com 3 anos e meio, 3 anos e 5 meses. Ele não estudava, eu introduzi as vogais aqui em casa com ele, né? E eu estudo. E estuda bonito, né? Então, eu comecei essas atividades com ele no dia 17 de abril. E hoje, depois de 2 meses, ele já tá terminando essas atividades. Essas atividades tá lá na área de membros do Organizando com Patrícia. Você pode... isso. Você pode tá baixando lá, vendo o modo de trabalhar cada atividade lá no Organizando com Patrícia. Tem um vídeo pra cada atividade. Muito bacana, ele desenvolveu demais, tá bom? Então, vamos lá. Gabriel, nós vamos fazer isso aqui primeiro. Eu fiz até uma partinha com outras atividades, tem um portfólio, né? E aí, eu fico revendo com ele as cantigas. Espera um pouquinho as cantigas. É bem bacana mesmo o material e ele desenvolveu muito mesmo, tá? Então, vamos lá, Gabriel. Eu quero que você pinta de azul. Pega o azul pra mamãe. Qual que é o azul? Azul. Azul. Pintar de azul o balão que possui a letra U. Isso. Vamos pintar esse balão da letra U. 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 Isso. Presta atenção, sem sair fora. Bonitinho. Chega mais pertinho de você. É. Vamos, colore. Olha, essa letra U. Vamos aqui no U. I. Não é o som do I. I. Né, João Francisco? Vamos parar de mexer aí? Senão você cai. Coloriu? Agora, eu quero que você pegue o amarelo. Amarelo. Isso. E o amarelo, nós vamos pintar a letra A. Cadê a letra A? Isso. Vamos colorir a letra A. A letra A. Isso. A letra A é amarelo? Amarelo. A letra A é de amarelo. Bem bonito. Colore o balão bonito. O balão todo. Vamos lá colorir. Vamos. É o balão. Não é só a letrinha, não. Só a letrinha, não. Olha para o balão. Você gostou das vogais? Sim? Agora, pega para a mamãe o verde. Esse não é o verde. O verde. Este é o verde. E nós vamos pintar a letra I de verde. Letra I. Isso mesmo. Qual é a letra I? I. O som da letra I, né? Sim. I. I. Lembrando que eu sempre mostro para ele o nome, letra A, o movimento da boca, A, e o som que ela produz, né? A. Mamãe. É. I. O. U. Tá? Isso. Muito bem. Agora, você vai pegar o vermelho. O vermelho. O vermelho. E pintar a letra E. Qual é a letra E? É. Isso. Depois eu vou pintar. Isso. A letra E. A letra E. A letra E. A letra E. Né, criancinhas, criancinhas. E os cachinhos dele, tanto que tá lindo os cachinhos. Ótimo. Isso. E de laranja a letra O. De laranja a letra E. Isso mesmo. E lembrando, gente, que dentro desses dois meses, eu não trabalhei todos os dias as atividades com ele. É. Eu variava um pouco. Então, quer dizer que se você trabalhar essas atividades com ele, é, todos os dias, dá pra você ensinar eles a dar um prazo bem mais curto, tá bom? Então, aqui ó, gente, ele coloriu tudo bonitinho. Agora, essa atividade, nós vamos completar. O elefante que ele ia mandar. É, você gostou dessa música? Essa música é uma música que tem dentro das atividades, tá bom? Então, aqui, nós vamos escrever a abelha. A. A abelha. Começa com que letra? A. Então, vamos. Sobe até aqui. Não beijo da mamãe. Não. Espera um pouquinho. Eu fiz o U. É, fez o U, fez errado. É o A. Segura. No dedinho da mamãe. Põe aqui. Agora, traz até aqui no dedinho da mamãe. Agora, desce. Isso. Agora, corta no meio. Agora. Corta no meio. Isso. Ó, vó. Começa com que letra? Ó. 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 Vamos colocar o ó aqui. Muito bem. Fez um ó lindo. I. Igreja. Começa com que letra? I. 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 Vamos lá. Coloca o I. Isso. É. Elefante. É com qual letra? É. Então, vamos fazer o E. aqui no dedinho da mamãe. Desce. Vai pro ladinho. Pra cá. Aqui, ó. Aqui agora. E agora aqui. I. Isso. A letra é. Lindo. Não. Aí não. Urubu. É com que letra? U. Vamos lá. Colocar o U aqui. U. Isso. Parabéns. Muito lindo. Continue assim. Ai. Agora, ele vai pintar, né? Esses desenhos. E essas foram as nossas atividades das vogais. Tá certo? Aqui agora eu posso até começar a introduzir com ele. Os encontros vocálicos. Ai. Que essa. Ui. Já posso trabalhar isso com ele. Que ele já vai saber também. Tá bom? Isso parece sangue. Dá tchau lá. Criança. Isso parece sangue. Vermelho de sangue, né? Dá tchau então. Tchau. Tchau. Até mais.